Se você tem o costume de comprar roupas em brechó, roupas usadas ou até mesmo roupas emprestadas, tome muito cuidado. Esse relato é da Maria. A Maria conta que ela encontrou um vestido branco lindíssimo em um brechó, ela ficou apaixonada por esse vestido justamente porque lembrava muito um que a avó dela tinha. Toda feliz com a compra pendurou o vestido em um cabide em seu guarda-roupas. Acontece que depois disso coisas estranhas começaram a acontecer na casa dela. O guarda-roupas às vezes de madrugada abria sozinho e a única coisa que ela via era o vestido branco no meio daquela escuridão. Ela conta que acordou uma vez, de madrugada com uma mulher de cabelos negros, o rosto extremamente branco, os olhos brilhantes durante a noite vestindo aquele mesmo vestido e ela estava de frente ao guarda-roupas. Maria viu aquela criatura estranha sair de dentro do guarda-roupas usando aquele vestido e encarando ela. Ela não sabe por quanto tempo aquela coisa estava ali parada observando ela. Com os gritos de Maria o marido acordou, acendeu a luz e não tinha nada o vestido estava no mesmo lugar. Para deixar ela um pouco mais aliviada, ele tirou o vestido do cabide e levou para os fundos da casa onde colocavam caixas, as bagunças da casa. Quando o marido dela deixou lá no fundo dependurado ele desligou a luz e olhou para trás. Ele também viu a mesma figura de uma mulher magra, cabelos negros, rosto branco olhando para ele. Não demorou muito e eles deram um fim naquele vestido colocando fogo. E quando eles colocaram fogo, uma fumaça negra estranha começou a tomar forma. Desde então Maria tem muito medo de comprar roupas usadas porque ela não sabe de quem aquilo pertenceu.